Após perseguição, troca de tiros, a polícia prendeu duas pessoas. A parada foi bruta lá, hein? Aliás, um abraço para o Jean Martins, que morou muito tempo lá em Paranaíba. Era o rei de Paranaíba. É, o Jean Martins fica mais dois dias lá, vira prefeito, vira, né? Ai. É. Alex Santos vai contar os detalhes sobre esse caso. Acompanhe. É, e um idoso de 73 anos teve a casa invadida por quatro criminosos e foi sequestrado na noite da última terça-feira, isso no distrito de Alto Tamandaré, aqui em Paranaíba. Ele foi levado na própria caminhonete e foi agredido também, ameaçado de morte. Essa ocorrência teve perseguição, tiro e também dois presos. Olha, a esposa do idoso é quem acionou a polícia militar, informando que o casal estava em casa quando dois homens invadiram o imóvel e anunciaram um assalto. Na sequência, eles pegaram um veículo Toyota Hilux de Corpo Prata, onde colocaram o idoso como refém e fugiram do local. Após receber as informações, a PM seguiu em diligências e encontrou o veículo na Avenida da Saudade. Na fuga, o condutor da caminhonete perdeu o controle da direção e colidiu com a guia da calçada. Neste momento, dois criminosos desceram do veículo com facas, ocasião em que os policiais dispararam com armas de fogo, mas eles conseguiram fugir. Dentro da caminhonete estavam outros dois criminosos e a vítima com o rosto coberto por uma camiseta sangrando bastante. O idoso também contou que sofreu ameaças de morte durante o tempo todo e que permaneceu sob poder dos criminosos, sendo que diziam que cortariam a cabeça dele e depois jogariam no mato. No veículo foram encontradas quatro facas, estando três delas na caminhonete e uma delas na cintura de um dos autores. Dessas facas, a vítima reconheceu uma delas, que possuía uma bainha e era de seu uso pessoal, mas que os autores teriam roubado também. O idoso tinha cortes profundos no braço e mão. Ele foi levado para uma unidade de saúde aqui da cidade. Os criminosos que conseguiram fugir levaram o cartão do idoso e ainda estão sendo procurados pela polícia.